Olá pessoal, muito boa noite a todos. Então, mais uma informação aqui, porque essa semana vai ser caracterizada com muita chuva, ciclone extratropical e frente fria. E eu vou atualizando aqui ao longo da semana também, sempre com as atualizações, muita informação de qualidade, por isso que eu peço a sua inscrição. Então, você que chegou agora, gosta do assunto, gosta da previsão do tempo, então aqui é o seu lugar, alerta do tempo. Vamos lá, vamos junto, vem comigo aqui e tem informação aqui de ponto. Então, vocês estão vendo aí a parte de precipitações, segunda-feira, dia 17. Então, vocês podem notar que já há a presença de um sisteminha aqui no oceano. Então, esse tempo instável, eu posso abrir até o satélite aqui para vocês verem, eu já vi aqui o avanço dessas instabilidades. E vamos analisar aqui juntinhos. Então, esse tempo instável, ele não vai dar trevo. Novamente, a região sul também sendo afetada, a parte centro-sul também. Então, chuva, volumes expressivos atingindo a região sul no início dessa semana. Para os dias seguintes, chuvas e temporais se espalham pelo centro-oeste, pelo sudeste, com a atuação de um ciclone extratropical e a chegada de uma frente fria em associação. Então, após dias de muita chuva, vocês sabem disso, eu fui alertado aqui também, alagamentos, inundações, deslizamentos na região sul. Então, mais uma semana com precipitação, está prevista não só para o sul, centro-oeste também e parte do sudeste. Então, o que contribui para a manutenção, inclusive, dessa afluência, das afluências nas cataratas do Iguaçu, já que boa parte da precipitação está atingindo a bacia do Paraná. Então, vou falar aqui até quarta-feira, mas vou depois expandir um pouquinho mais. Por quê? Porque hoje, presente data de 17 de outubro, nós temos uma região de cavada que contribui para o tempo com muita variação de nebulosidade ao longo do dia, pegando a região sul do país, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, na manhã, na manhã de hoje, naquele tempo nublado, em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com exceção do oeste, onde o sol predominou um pouquinho, em todo o estado de Santa Catarina, no centro-oeste do Paraná e no sul de São Paulo. Então, tem a possibilidade de chuva fraca no leste gaúcho e catarinense. Então, finalzinho da tarde, o que pode acontecer? A nebulosidade diminui em algumas áreas, o sol pode aparecer entre poucas nuvens no norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina, no sul-sudoeste do Paraná. Instabilidade se desenvolve de forma muito isolada e pancadas ocorrem no centro-norte, oeste e noroeste do Paraná. No Mato Grosso do Sul, alerta para possibilidades temporais pontuais, com maior potencial para o centro-oeste e sul do estado. E no leste do Rio Grande do Sul ainda, a chuva ocorre de forma mais abrangente, com fraca a moderada intensidade. Amanhã, dia 18, as instabilidades já se desenvolvem mais e se espalham de forma mais homogênea. Assim, chuvas de moderada a forte intensidade, que podem ocorrer na forma de temporais, já na madrugada, atingem o meio-oeste de Santa Catarina, no centro-oeste e norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. No decorrer da manhã, as instabilidades se espalham por todo o Paraná, Santa Catarina, até o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, e regiões de São Paulo próximas da divisa com o Paraná. Então, tem alerta de chuva moderada a forte intensidade, que podem provocar alagamentos, inundações e deslizamentos. Não esquecendo aí do potencial de queda de granizo e descargas elétricas. No restante do dia, a chuva vai se tornando mais isolada e vai se espalhando por demais áreas. No leste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, a precipitação se mantém com moderada a forte intensidade. Já no leste e norte do Paraná, na metade norte do Rio Grande do Sul, no centro-oeste de São Paulo, até o sul de Minas Gerais, pancadas isoladas passam a ocorrer e podem acontecer de forma intensa. Então, alô sul de Minas, alô São Lourenço, isso aí é a partir de terça-feira. Alô Canal Potência, esse vídeo aí vai para vocês também. Um abraço aí, pessoal. E no Rio, Rio de Janeiro agora sim, passa a chover no período da noite e na porção sul do estado. Na quarta-feira, aí sim, a precipitação ocorre de forma mais isolada, mas ainda com risco de temporais. Pela manhã, as chuvas ocorrem de forma de pancada somente no extremo oeste do Paraná e Santa Catarina, no sul do Mato Grosso do Sul. No leste catarinense, previsão de chuvas de fraca a moderada intensidade. No leste paulista, chuvas isoladas de fraca a intensidade. De mais áreas do centro-sul, o tempo mais firme predomina, mas com muita nebulosidade. Na metade sul e leste do Rio Grande do Sul, no restante dos demais estados do sul, no sul de Minas e Rio de Janeiro. No período da tarde, pancadas isoladas ocorrem na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, no centro-leste e norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas, incluindo a região do Triângulo Mineiro, na metade oeste, centro-norte do Mato Grosso do Sul, oeste e sudeste do Mato Grosso. Agora, na quinta-feira, eu vou mudar aqui até para precipitações. Por quê? Por causa disso aqui. Olhem comigo aqui. Dia 17. Isso aqui é precipitações, está acumulado. 18, 19, 20. Ah, professor, não precisa ser nenhum catedrático. Olha só, de quarta para quinta aqui, olha a diferença já do acumulado. Basta ler a legenda aqui ao lado dos milímetros. Quanto mais rosado, mais arrocheado, precipitação elevada, que isso quer dizer. Mas notem vocês que no dia 20, nós temos um processo de formação do ciclone extra-tropical de sua frente fria. Então, a tendência aponta para o início de formação desse ciclone. Então, já na madrugada e manhã, uma nova, uma região de cavado vai se intensificar, vai contribuir para as chuvas intensas temporais na metade sul do Mato Grosso do Sul, no extremo oeste de São Paulo, no estado do Paraná, no oeste e norte de Santa Catarina e no centro-norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Com o avanço da frente fria, essas linhas de instabilidade podem se formar no Paraná e nas regiões centro-oeste e sudeste, o que faz, e que traz também, elevado potencial para transtornos por intensas rajadas de vento. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as instabilidades se espalham pela metade norte do Rio Grande do Sul, podendo provocar chuva de forte intensidade na região de Porto Alegre, pelo estado do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, com potencial para temporais. No decorrer do dia, a precipitação ganha intensidade, abrangência, com instabilidades atingindo também todo o Mato Grosso, o extremo sul de Goiás, o centro-sul de Minas, a região do Triângulo Mineiro e também o Rio de Janeiro. Então, por volta do fim do dia, início da noite, o cavado já evolui para uma baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, a frente fria já começa a tomar a sua forma. Com tudo isso, alerta para tempo severo, metade oeste, porção central ali do território gaúcho, para o meio oeste de Santa Catarina, toda a porção oeste do Paraná, para o sul e o oeste do Mato Grosso do Sul e o oeste do Mato Grosso. Na sexta-feira, vou mudar aqui, olha isso, quinta, organizando tudo ali e na sexta, olha só, a baixa pressão se desloca para o oceano, dá origem ao ciclone extratropical e sua frente fria em associação. Ao longo da madrugada e início da mesma, deixando em alerta temporais, chuvas intensas, pegando o Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul e metade do oeste do Mato Grosso. Então, no fim da manhã, o ciclone ainda contribui para chuvas de moderada a forte intensidade no leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, norte e leste do Paraná, sul, centro-oeste e norte de São Paulo, no nordeste do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, com exceção ali da porção nordeste do estado. Podem perguntar se a avaliação são muitas rachadas de vento. Gosto de vento considerável, sim, tá? Mas não deve passar de 70 por hora por aí, na região sul. No restante do dia, o sistema frontal vai avançando, deixe em alerta a porção leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, a região do sul de Minas novamente, a região do Triângulo Mineiro, centro-sul de Goiás, o norte de Mato Grosso do Sul, todo Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, chuvas fortes temporais voltam a ocorrer no leste do estado devido à influência do ciclone extratropical. Então, tem alerta durante, valendo para toda semana, tá? Pegando todas essas regiões que eu acabei de citar. Novamente aí, mandando um abraço lá para o pessoal de São Lourenço. Eu vou enviar esse vídeo também para o Cristiano Siqueira, lá do Canal Potência, melhor portal de notícias da região Minas Gerais, sul de Minas e tem justamente potencial para temporais a partir de terça-feira por causa da atuação desses sistemas que eu acabei de elencar e demonstrar para vocês aqui no vídeo, tá certo? Então, um forte abraço. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, que me der realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E conteúdo de qualidade é aqui, no Alerta do Tempo ou no Ciência e Meio Ambiente, meu outro canal, que o link já segue na descrição. Tamo junto, muito obrigado. Fui. Tchau.